O ano de 2020 chegou ao fim, mas ainda é tempo de relembrar os jogos que se consagraram no PlayStation 4. O console da Sony trouxe muitos títulos exclusivos ao longo do ano, como The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima, além de versões de consagrados games e multiplataformas. Confira a lista com os principais títulos para a PS4 em 2020, mas antes, dá aquele like maroto no vídeo e não deixa de se inscrever aqui no canal. E a gente começa com Nioh 2. O game que bebe da fonte Souls-like ganhou uma segunda e exclusiva versão para a PlayStation 4 no começo de 2020. Nele, os jogadores controlam um raid, um personagem personalizável, metade humano, metade yokai, que precisa unificar o Japão no período sem Goku. Nioh 2 trouxe uma jogabilidade evoluída em relação ao primeiro título, mas ele mantém boa parte dos elementos que o consagraram, com o alto nível de dificuldade e as icônicas batalhas contra os famosos chefes de fase. Uma das mais famosas franquias FPS da história ganhou um novo capítulo em 2020. Em Doom Eternal, os jogadores voltam o controle do personagem Doom Slayer, precisando eliminar as forças demoníacas que pretendem invadir o nosso mundo. E ao contrário das maiorias dos jogos de hoje em dia, Doom Eternal aposta na antiga fórmula e traz um shooter frenético, onde sua missão é basicamente uma, eliminar tudo que se move à sua frente. Aproveitando o sucesso de Resident Evil 2 Remake, a Capcom trouxe o terceiro título da franquia, em uma perspectiva mais atual, sem perder a sua essência. Em Resident Evil 3 Remake, você assume o controle de Jill Valentine, que busca entender o que aconteceu em uma destruída Recon City, enquanto sobrevive à perseguição de uma criatura chamada Nemesis. Ele segue praticamente todos os passos do título original, com exceção de muitos puzzles, que foram removidos para que a trama fosse ainda mais focada na ação. Um dos jogos mais esperados dos últimos anos, Final Fantasy VII Remake finalmente chegou ao PS4 em 2020. Como o próprio nome diz, o game é o remake do clássico RPG de 97, com uma nova jogabilidade que muda tanto o sistema de batalhas, quanto a sua navegação livre pelo mapa. Curiosamente, mesmo longo, o game traz apenas a parte introdutória da aventura. Porém, o seu diretor já confirmou que a continuação deste remake está em desenvolvimento. Vencedor do The Game Awards 2020, The Last of Us 2 finalmente chegou ao PS4, depois de anos de espera. O jogo continua a saga de Joel e Ellie sobrevivendo a uma terra destruída, por um vírus que transforma humanos em criaturas agressivas. Além de uma jogabilidade refinada e gráficos de tirar o fôlego, o jogo ainda traz um dos enredos mais envolventes do ano, que chega a mexer com diversos sentimentos dos seus jogadores. Outro exclusivo do PS4 muito aguardado, Ghost of Tsushima finalmente deu as caras em 2020. O game leva os jogadores para a guerra contra os mongóis, no século XIII, onde no controle do Samurai Jin, você precisa deter a invasão e libertar o seu povo. Ghost of Tsushima traz uma jogabilidade de mundo aberto, com um sistema de batalha baseado em combate de espadas que agrada bastante. Para completar, o jogo traz um dos mais belos visuais já produzidos para o console. Um dos mais icônicos títulos da era 32-bits ganhou uma nova versão. Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 traz os primeiros jogos da franquia, em versões remasterizadas e com boa parte dos elementos que consagraram o jogo. Para completar, as novas versões também contam com uma trilha sonora de peso, que inclui a banda brasileira Charlie Brown Jr. A inclusão foi uma homenagem ao vocalista do grupo Chorão, que faleceu em 2013 e era um grande fã do game. Mais uma franquia que ganhou versões remasterizadas. Mafia The Freedom of Edition traz os três jogos da série em versões melhoradas, com destaque para o primeiro capítulo totalmente repaginado, principalmente na parte visual. Basicamente, o enredo dos jogos se resume a cumprir missões para uma determinada máfia. Enquanto os primeiros títulos se passam por volta de 1940, o último game da franquia traz uma ambientação mais atual. Crash, o carismático personagem, ganhou um novo game depois de anos. Crash Bandicoot 4 It's About Time coloca o protagonista e seus amigos em missões que envolvem viagem no tempo, mudanças de mundo e outras maluquices divertidas. O game traz uma jogabilidade desafiadora e uma ambientação bem convidativa. Além disso, a possibilidade de controlar novos personagens, cada um com habilidades diferenciadas, é um elemento positivo a mais. Para fechar a lista, Spider-Man Maio Morales, que é a continuação do aclamado Spider-Man. Como o próprio título sugere, o novo game traz a continuação da história sob o olhar do personagem Maio Morales, que agora precisa conviver com seus superpoderes. Além de ser uma das grandes opções de 2020 para o PS4, o game também chegou ao PlayStation 5, com gráficos melhorados e uma jogabilidade adaptada ao DualSense, o joystick do novo console da Sony. E a gente quer saber, o que você achou dessa lista? Já testou todos esses jogos? Qual é o seu favorito? Conta pra gente aqui nos comentários, deixa o like aí e se ainda não se inscreveu no canal, clica, se inscreve e faça parte da comunidade do Vox. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho